Tavinha vem pro cinema cavalgando na piroca Joga pro André Mendes que eu sei que você gosta Gosta, gosta, gosta Ela é espetacular que essa boca de aparelho Ela é espetacular que essa boca de aparelho É um lar que caca suas mãos no joelho Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro Ai que legal, a novinha de hoje em dia já tá sentando no pau Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro Ai que legal, a novinha de hoje em dia já tá sentando no pau Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal A novinha de hoje em dia já tá sentando no pau Esse é o DJ André Mendes, tu tem que dar o respeito É um lar que caca suas mãos no joelho É um lar que caca suas mãos no joelho Quica, tenta, vai tentar no fumo, bate Quica, tenta, vai tentar no fumo, bate Senta, ó, tenta, vai tentar no fumo, bate Senta, ó, tenta, vai tentar no fumo, bate Vem pro cima, cavalgando na piroca Joga pro André Mendes que eu sei que você gosta Gosta, 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 gosta Ela é espetacular, essa boca de aparelho Ela é espetacular, essa boca de aparelho Ela é um lar que caca suas mãos no joelho Ela é um lar que caca suas mãos no joelho Ela é um lar que caca suas mãos no joelho Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal A novinha de hoje em dia já tá sentando no pau Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal A novinha de hoje em dia já tá sentando no pau Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro Ai que legal, a novinha de hoje em dia já tá sentando no pau Esse é o DJ André Mendes, tu tem que dar o respeito É um like, fica com as suas mãos no joelho É um like, fica com as suas mãos no joelho Quinta, vai tentar no pum, batote Quinta, vai tentar no pum, batote Quinta, vai tentar no pum, batote É o Rick TDA, ai porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela